Uma preocupação a menos para os moradores de Linhares e o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O nível do Rio Pequeno, que serve para abastecer a população, aumentou com as últimas chuvas. Nós estamos justamente no local onde é feita a captação de água que vai abastecer toda a cidade de Linhares. Dá para perceber que o Rio Pequeno, que está aqui na nossa frente, aumentou a vazão. E é no mesmo local que a autarquia constrói novas caixas grandes que vão reservar água suficiente para abastecer a cidade e evitar o tão temido racionamento na distribuição de água. Aqui, as obras seguem a todo vapor. Estarão à disposição da população mais quatro bombas que conduzirão a água que chega nas residências. A obra está orçada em mais de um milhão de reais e deve ficar pronta em 90 dias. Justamente durante o período mais crítico, onde a tendência é de aumento no consumo e pouca chuva, somada a muitas irrigações. O projeto é nesse sentido. É um projeto que, sob o ponto de vista da engenharia, ele é um projeto para longo alcance. A gente espera que para os próximos 200 anos, se assim Deus permitir, a questão da captação de água em nosso município esteja resolvida. Hoje, a cidade depende de uma estrutura que já tem mais de 50 anos. Essa grande tubulação é chamada de recalque, responsável por levar água que será tratada e depois distribuída. A obra que começou há vários dias deve corrigir a defasagem, que não está adaptada para servir a uma cidade com mais de 140 mil pessoas, como é o caso de Linhares. Mas para que não falte água no município, o Saai teve que recorrer a uma solução paliativa. Essa bomba a óleo diesel está levando momentaneamente a água que está sendo distribuída na cidade. Por enquanto, tudo está funcionando perfeitamente, mas não quer dizer que os moradores não devam se preocupar. O Saai informou que, em caso de uma nova estiagem e o funcionamento das irrigações que existem na região, o problema da falta de água pode voltar a ocorrer.